Música Meu amor, abra a janela Eu vou passar junto dela Quando vier a minha filha Música Mas não chames do meu nome Porque a saudade encontrou-me Podes não estar sozinha Música Mas não chames do meu nome Porque a saudade encontrou-me Podes não estar sozinha Prendi no peito na altura Que diz mais do meu amor Que prometas sem fim Mas não ganhas a querer Ninguém precisa saber O que tu se deve descobrir Mas não ganhas a querer Ninguém precisa saber O que tu se deve descobrir Música E depois Eu posso não estar sozinho Eu posso não estar sozinho Música Só quando a noite cair É que eu me atrevo a subir Para te pôr na lapela A flor da minha saudade A flor da minha saudade Mas como o frio da minha saudade Eu vou passar junto dela Música 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 A flor da minha saudade Música Nos cubos